Oi, passada! Tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom! Tomara que você esteja também. Eu vim aqui hoje pra dar e testar o truque da acetona na assadeira que tá bombando na internet, fubá. Mas um monte de vocês me marcaram lá no Instagram. Eu falei assim, meu Deus, o que esse povo tá querendo comigo? Daí, aproveitando que nós estamos fazendo um teste de truque de limpeza, pro vídeo não ficar curtinho, eu já vou testar mais algumas coisas também, além da acetona na assadeira. Nós vamos fazer o teste de limpar a marca de batom da camisa. O spray de cabelo, que é bom pra aquele marido que gosta de piriguetear e às vezes não quer voltar pra casa com a prova. Vamos testar também, fubá, a limpeza do zóio do fogão. Não sei se isso aqui é o zóio ou é a boca. Eu não sei. Vamos chamar de zóio. A limpeza do zóio com vinagre de maçã, que a mulher diz que limpa, fica limpíssimo. Vamos testar também, fubá, o truque da fita adesiva na vassoura que diz que pra limpar uma casa deixa piscando também. Então hoje você vai sair daqui tinino, querida. Você não perde pra esperar. Antes de fazer esses testes, então, fubá, se inscreva no canal. Eu gosto tanto de saber que você tá inscrito e eu fico tão triste de saber que tem uma jaguarada assistindo aí de clandestino. Vem aqui, pega a receita e sai como se nada tivesse acontecendo, boneca. Trate de se inscrever. Não seja coração peludo. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo. E se você gostar, fubá, outro dia eu trago mais vídeo aqui testando essas coiseiras. Aperte o sininho também pro YouTube avisar você quando tem vídeo novo. E vamos fazer os testes agora, fubá do céu. Bom, primeiro de tudo, fubá, vamos assistir o vídeo aqui pra nós fazer o primeiro teste e pra nós saber como que funciona. Vamos ver o do zóio do fogão. Tá pegando zóio por zóio. Tá pegando um bombril com vinagre de maçã. Graças a Deus eu achei uma utilidade pra esse vinagre de maçã. Passa, fica piscando, fubá. Só vai virando, passando, olha que vê, tá branco. Olha isso daí, gente. Que vergonha. Olha o dela também, não olha só o meu. Olha lá, ó. Fica branquinho, fubá do céu. Com vinagre de maçã. Agora imagine quando você come na salada o que não faz no seu bucho. Fica reluzido, chega a tripa pisca. Ai, vamos testar agora, querida. Bom, peguei o zóio do meu fogão que olha a situação que tá, gente do céu. Esse zóio não tá enxergando faz hora, né? A Cisinha veio uma formiga lembeia. Que hora que ela passou a língua, ela oiou pra mim, fez cara feia e me xingou. Ela falou, não sou obrigada. Então, ó, pegar um pedacinho de bombril aqui, fubá. E pegar um vinagre de maçã. Graças a Deus. Esse vinagre tá servindo pra alguma coisa. Porque, ô coisa fedida, por Deus do céu. A hora que você abre o vinagre, parece que você tá destampando a fossa. Mesma coisa que você pega aquelas panelas de pressão. Que você tá com preguiça de lavar. Daí você fecha ela com água lá dentro pra amolecer. E deixa três dias debaixo da pia. Se não deixar uma semana. A hora que você vai abrir, meu Deus do céu, chega em candil mundo. Ai, fede, fede, fede. Que se você jogar no mato, para de nascer capim e volta, assim, ó. Nem minhoca fica ali mais. Então, vamos passar o vinagre de maçã aqui. Ai, meu Deus, era pra ter posto um paninho. Já começou a derrubação das coisas. Nossa, mas esse vinagre é tão ruim que nem pega no bombril. Ou é o bombril que é ruim que não pega vinagre. Bom, não sei. Fubá, será? Ó, vou fazer de frente pra vocês aqui, ó. De frente com o Gabi, querido. Se tiver alguma Gabi assistida, é com você. Vamos ver, se limpa aqui. Quero encharcar de vinagre. Meu Deus, encharcou a mesa aqui. Tô passando aqui, igual a mulher. Ela só deu uma leve passadinha. Eu tô até que fazendo uma força pra ajudar ela. Pra não desmerecer ela e não acabar com a fama dela. Ai, Fubá. Pera aí, deixa eu mostrar pra vocês. Passava um pouco aqui. Só no vinagre de maçã. Agora eu te pergunto. Limpou? Ó, Fubá do céu. Deu uma leve desmanchada aqui. Mas limpada, igual o dela, que chegou a ficar piscando. Mas nunca nesse Brasil, né? Meu Deus. Desmascaremos mais uma na internet, né? Ô, racinha. Gente, ai, pegou na minha ferida. Chegou a fringir aqui. Não acredito no negócio desse. Os olhos veem pretos, ela vai voltar preto. Você comeu o vinagre de maçã do vagabundo? Não, não é. O meu é da mesma marca do dela. Agora vá saber o que ela enfiou no vinagre dela, né? Ah, vai pra salada mesmo. Não adiantou, Fubá do céu. Bom, vamos ver o próximo aqui, Fubá. Que é pra aqueles maridos que gostam de roçar com as piriguete. E voltar como se nada tivesse acontecendo. Que tem marido que pra fazer egípcia é campeão, né? Vamos ver aqui. Olha lá, a camisa com o beijo da piriguete. O beijo do vampiro, né? Olha lá, passou o spray de cabelo. Só passou a toainha moiada. Saiu tudo, Fubá. Mas nunca mais que a mulher vai perceber. Quer dizer, se o seu marido estiver saindo de casa e levando um spray de cabelo, querida, você pode saber que aí boa coisa não deve ter, não. Vamos testar aqui. Peguei uma camisa aqui da época que o Mazaropi foi no programa da Hebe. Eu não tinha uma camisa mais branca, Fubá. Essa é a camisa mais branca que eu achei. Vou pegar um batom aqui, só pra dar uma passada como quem não quer nada. Bem vermelho. Porque essa raça de piriguete não passa batom clarinho. Elas passam vermelho. Agora, vamos dar um beijo bem beijado aqui no cangote do seu marido. Espera aí. Vamos ver. Beijei, Fubá. Olha lá, ó. Olha, isso aqui é boca de mulher pura. P-U-T-A. Pura. Olha isso. Não é desse jeito, Fubá? Com o sem vergonha volta pra casa? Depois fica com cara de cachorro? Vamos passar o spray de cabelo agora. Esse spray também tá velho, viu? Esse aqui já é o contrário. É da época que a Hebe passou no cabelo pra receber o Mazaropi. Vou passar aqui, ó. Bem passado, Fubá. No beijo da sem vergonha. No beijo da piriguete. No beijo da troia. Passa bastante, Fubá. No beijo do pecado. No beijo da vergonha. Ó, peguei aqui a toainha. E vamos esfregar bem. Também serve pra, assim, vamos supor que você perdoou seu marido. Daí você tá lavando a camisa pra sua vida continuar como se nada tivesse acontecendo. Você já faz com o spray de cabelo. Agora pergunta se funcionou. E esse é um spray fortíssimo ainda. É de segurar a crina de égua. Mas essa dica não vale uma paçoca na chuva, Fubá. Pois você, marido, que já tava pensando aonde que você ia esconder o seu spray de cabelo, querido, você pode tirar o gavalinho da chuva. Que essa safada beijar sua mulher vai pegar. Não funciona, Fubá do céu. Ô raça, essa turma da internet pra mentir, não? Nossa, que fedor que ficou. Ficou com cheiro de boca de quenga misturada com pinga daquela oncinha. Foi mais ruim do mundo. Qual que nós vamos testar agora? Ah, da vassoura. Espera aí. A dança da vizinha dança a dança da vassoura. Não tem uma música assim? Não tem, Fubá? Tem, não tem? Espera aí. Como que faz a dica aqui? Olha lá, ó. Pegou a vassoura, colocou uma fita por cima. Olha, pra limpar a parede, teia de aranha, barata, chumbi-chumbi, traça. Olha, arranca tudo. Meu Deus. Vamos testar aqui, então. Peguei uma vassoura que eu tenho aqui em casa. Olha, o cabo tá tão enferrujado, Fubá, que é perigoso a gente tá limpando a casa. Cortar a mão, pegar o teto, não desmaiar em cima da chujeira. A pessoa achar a gente, depois de três dias, cheio de pelinho na boca, que caiu ali. Aqueles pelinho que tem debaixo da cama. Passar a fita, cadê a fita? Eu não tenho fita dupla face, Fubá. Igual lá do vídeo. Então eu vou pegar aqui essa fita. Dá uma escicada. Colocar aqui assim, ó. Na beira, é que o grude pra fora. Ai, já não deu certo. Espera aí. Como que eu vou fazer? Espera aí. Será bastante. Envoluir ela aqui, ó. O grude pra fora. A parte de fora tá grudando. E agora pegar uma outra parte e segurar aqui, Fubá. Com o grude pra dentro pra poder fazer uma gambiarra que pobre se vira. Agora tá bem seguro, Fubá. Então a parte grudando pra dentro ou a parte grudando pra fora. Se bem que a minha vassoura deve ter mais pelo e cabelo que o próprio chão. Mas não sei. Vamos testar. Vamos dar uma passadinha lá como quem quer nada? Ai, não sei não. Vamos ver se vai puxar tudo grudo. Porque a minha casa tá uma chujeira que tá mandando beijos hoje. Vamos ver. Tô me sentindo a bruxa baratuxa. E tomando cuidado com o tétano aqui, ó. Senão já cai dura e preta pra trás. Bom, acho que já tá bom. Já tá sensado, né? Vamos ver. Gente, espera aí. Fubá, eu acho que funcionou. Olha, pegou um monte de pelo. Veja de perto. Só que eu vi um problema aqui. Eu acho que a minha casa tava suja demais. E o tanto de fita que tinha chegou a acabar com o grude. É poeira demais. Mas funciona, Fubá. Só que eu não sei o quanto de fita você vai usar pra sua casa. Dependendo da casa, vai um rolo inteiro. Daqui é do grosso. Aqui em casa, vai aqui pelo menos. Mas esse funcionou, Fubá. Aonde que passou, limpou tudo. Acabou com a fita do mundo, né? Mas pelo menos a coisa funcionou nesse vídeo hoje. Espera aí. Deixa eu tirar esse batom da boca aqui. Que eu tô parecendo o Kenga em final de expediente. Tá muito feio demais, né? Ó, eu tô usando o lencinho que vocês deram pra mim. Isso aqui pra tirar uma maquiagem, querida? Eu acho que é perigoso esse lenço tirar mais fácil o beijo da Xuxa aqui da camisa do que o spray de cabelo, Fubá. Eu tô desconfiado que, na verdade, esse spray de cabelo faz grudar esse beijo aqui. Foi uma mentira de uma mulher que já passou por isso pra poder a outra mulher pegar o marido dela. É tudo macumunado. Mulher é uma máfia junto com a outra, né? Bom, vamos testar o outro, a última aqui, Fubá. Pra nós dar andamento do nosso trabalho, né? Ela tá com assadeira que é só Deus pra ter piedade. Colocar a boca ali é perigoso pegar 17 tipos de minidites só no beijo de baixo. Olha lá, colocou acetona. A mãe fala acetônica. Passou o dedo. E agora ela vai passar um bom bril, Fubá. Veja que a assadeira vai ficar piscando. Olha lá, ó. Parece uma nova, tirada da loja da Tramontina. Olha, chega a reluzir, Fubá. Nós vamos ter que testar como quem não quer nada, né? Bom, pela força do divino, Fubá, eu tenho uma assadeira igual a dela. Que tá na mesma situação da dela. Eu não sei, ó, da onde que foi parar essa assadeira aqui em casa. Mas eu tenho, olha lá. Vou pegar o lado mais sujo, que é esse aqui, ó. Tá numa situação que você passar o dedo aqui e chupar pra sentir o sabor, cai seus dedos. Que tá numa situação que se eu fizer um bolo, oferecer pra visita, a visita dá três tossidas e cair dura e preta pra trás. Chega se tribuçar no chão, assim, ó. Depois a pessoa chega lá no céu, que São Pedro pergunta Do que que você morreu? Eu morri de pedaço de bolo. Isso, vocês não viram? Eu já testei de limpar a minha panela egípcia com acetona, Fubá. Deu uma olhada aqui depois e vejo o resultado. Não vou contar agora, que é pra não quebrar a expectativa, né? Então, vamos pegar uma acetona, pegar um outro bombril. Não é aquele bombril velho aqui, ó. Que já tá usado, não. É o bombril novinho. Ela jogou um pouco da acetona, passou o dedo, né? Olha lá, ó. Fazendo igual a ela. Veio o passar do dedo, é uma catiça que ela faz pra limpar, né? Pegar o bombril. Nossa, que cheiro forte. E vamos passar aqui pra lá e ver. Não tô fazendo muita força, Fubá. Igual ela falou no vídeo. É um passar, assim, de leve. Pera aí, que eu acho que o meu tá precisando um pouco mais de acetona. Só no passar normal, assim, não coisou, não. Eu não tô fazendo força, né? Que a gente paga a internet pra pegar a receita das coisas fáceis. Se for fazer força, dá limpa com o bombril. E sabão mesmo. Oi, Fubá. Deu uma limpada. Não vou falar pra vocês que não funcionou. Oi. Não tá reluzindo. Deixa eu passar bem passado. Vamos fazer com força agora, vai ver. Oi. Ficou preto? Vou pegar o paninho uminecido que já deu uma passada, vai ver. Oi, Fubá, limpou. Essa funcionou lá, ó. Olha, deu certo. Mas eu vou ser sincero pra vocês. Eu acho que se a gente pegar um bombril, um detergente, e ter um pouco de força de vontade, dá o mesmo resultado, viu? Você não tem que tá gastando acetona, Fubá. Mas que limpa, limpa. Deixa eu ver aqui essa bunda aqui, ó. Essa parte aqui tá triste. Essa assadeira aqui é da época que foi feito pão na Santa Ceia. Então vem aqui, tá? Vamos ver aqui. Limpa, Fubá. Tá vendo onde que eu passei? Aqui, ó. Vocês conseguem ver? Dá uma limpada mais ou menos. Mas, gente, vai o vidro de acetona inteira pra lavar essa coisa aqui. Porque quando lavar, quer dizer, é bonito pra passar na internet e mostrar pra vocês, mas... Quem que tem acetona o suficiente pra gastar? Três assadeiras, vai a acetona inteira do mercado? Mas que dá uma limpada, dá, Fubá. Não aquela senhora daquela limpada. Vou ser sincero pra vocês. Ainda tem manchinha aqui. Mas o que que eu acho que aconteceu? Acho que a mulher tava limpando a unha dela. E era uma mulher estabanada. Bateu a mão, caiu a acetona na assadeira. Ela viu que limpou? Ela já correu fazer o vídeo pra mostrar pra vocês. Mas limpa, Fubá. Não vou dizer que não limpa, que limpa sim. Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham tirado suas dúvidas. Espero que vocês tenham se divertido. Não gaste a sua acetona. Passe na unha, que deve estar uma foice. O caminho tá muito diferente também, não, ó. Quem olha, parece que eu tô cavocando terra. E aqui embaixo tem playlist. Tá lotado de vídeos. Vocês dê uma olhada, Fubá. Assim, como quem não quer nada. Traga mais gente pro canal. Isso é muito importante. Se passar um cachorro com o celular na frente da sua casa, você passa a se inscrever. Não deixe passar ninguém. Aqui do lado tem dois vídeos. Se assiste, assista nos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, Fubá do Céu. Essa turma vem na internet pra enganar os seis. Eu vou e desmito. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.